Salomão na voz Favela do seu cria É o pipo no beat né Tá difícil de pegar o homem Só hit brabo Pega lá Me discriminaram mano eu sou cria Tô sofrendo preconceito porque eu sou favela Deus abençoa no meu dia a dia Prosperando sempre, eu tô atrás da mental Oh pai, a ti eu te peço perdão Que venha repreender esse mal Dobro o joelho e faço minha oração Pelo meu jeito e meu lugar Oh pai, a ti eu te peço perdão Que venha repreender esse mal Dobro o joelho e faço minha oração Pelo meu jeito e meu lugar Lidando com preconceito todo dia Quem conhece só de longe me critica Mas não sabe da minha luta e correria Fumando um todo alto da boa Hoje é só da boa Caridade, toco de verdade Virei MC, larguei o plantão Antes de falsas amizades Quero lealdade Gratidão a Deus por encerrar sua mão Nesse pique vou, pra quem duvidou de mim Hoje a história mudou Samuel tá daqui Samuel tá daqui Vocês falam muito pra desmotivar Quantas ideias brilhantes Rasguei e joguei pro ar Bem que minha voz Bem que minha voz dizia pra não dar ouvidos Além de favelado Só criar o destino é brilhar Em menos de 5 anos Me via traficando Roubando e cheirando E metendo bala em polícia Mas tô vivendo um sonho Meu sonho é cantando Eu sempre fui bom Em quebrar as estatísticas Quem não arrisca não petisca Risco, mas sempre sigo na risca A gente sofre o gueto e não dá pista E pro verme que canta contra a tropa Sai furado, nós capota Porque aqui é só os pitbull da pista Fui expulso de casa Meu futuro de vida era ser ninguém Era ser ninguém Era ser ninguém Até que Deus me deu o microfone E mostrei que o preto nessa vida pode ser alguém Oh pai Pai A ti eu te peço perdão Que venha repreender esse mal Dobra o joelho, faço minha oração Pelo meu jeito e meu lugar Pai A ti eu te peço perdão Que venha repreender esse mal Dobra o joelho, faço minha oração Pelo meu jeito e meu lugar Senhor meu Deus, em ti confio meu Pai Livre-me de todos os que me perseguem E salva-me de tudo mal Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça Salmos 7 Invejoso falar de mim isso é normal Minha caneta vai sangrando instrumental E na favela sou cria Não sou marginal Não sou marginal Aquele pique Pra tua falsidade tem bala no pente Tô de pé no chão para as fitas na mente Tão atitude faço consciente Tenha sempre um plano com a mão passa a frente Ah Pra mim a gente é um vilão São poucos que vê a ação Depende da sua visão Só Deus pode julgar Só Ele pode julgar Meu brilho tá cegando todo mal Isso ninguém vai tirar de mim A favela subindo mais um degrau O abençoado até o fim Oh Pai A ti eu te peço perdão Que venha repreender esse mal Dobro o joelho faço minha oração Pelo meu jeito e meu lugar Oh Pai A ti eu te peço perdão Que venha repreender esse mal Dobro o joelho faço minha oração Pelo meu jeito e meu lugar Mas tu sabe eu sou favelado Favelado eu sou cria Sou criada Argentina Ando sempre na disciplina Antigamente no baixo Hoje em dia show lotado Mas tu sabe ouvindo pouco Conquistando meu espaço Hoje em dia tu quer vir ser meu amigo Que meu amigo Antigamente tu nem falava comigo Pipo no beat esse é meu incentivo Oh meu Death Note o seu nome tá escrito Tenta mas não vou mudar O meu jeito é brabão de pegar O estado quer me criticar E o governo querendo calar Me fala aí quem é que tava lá Que ainda era só um sonho de querer gravar o som Rimava fazendo a batida na palma da mão Falta oportunidade mas sobrou disposição Vou te dizer Não é fácil mas a gente faz acontecer Dificuldade e problema sempre vai aparecer O que diferencia que nós tudo é favelado Cria mantendo a mente fria Sem de vinho pra vencer E eu vou Com a humildade pelo chão Na fé E a paz de Deus no coração E eu vou Na fé Fala Lá pros recalcados que eu tô tranquilão Com Pipo no beat fumando um balão Hoje com a tropa dos cria sem miséria Viramo ima de vejuzes e de xereca Fala Lá pros recalcados que eu tô tranquilão De rolé com Pipo fumando um balão Cria da serra morena eu sou favela Viramo ima de vejuzes e de xereca Chevala pra ser meu futuro É prosperar e nada é fácil irmão Logo mais vamo tá girando esse mundão De cordão ou pá de grife cantando em vários bar E barulando na boa de som batendo um milhão Lembra do tempo do proibidão Do Márcio, do Cacuia, Cacau e Claudinho Ali de corredor, equipe furagão O funk das antigas foi escola pra mim Lembrando nela, espiga, trouxe inspiração Ensino a ter orgulho da minha favela Diga não é violência, morte, operação Chegar de tiroteio sempre dá tragédia Hoje a guerra acabou É o lado P da paz Fã que é minha cultura e minha profissão Como é que é meu fuzil a voz é munição MC não é bandido, não tem facção Menor cheio de sede potente Na mente bem pra frente vai fazer o jogo virar Tinha tudo pra ser vapor gerente Mas trocou a vida louca Pra nas melodias do seu som surfar Na hora de copa acabando a vista Vê lembranças que um dia minha vida vai mudar Canetando e cantando com esperança Fé em Deus e nas crianças que o resto nós conquistar Hoje no tempo da vaca magra Fiquei quem tava lá somando Pra aqueles que falou malatura aqui nós tá no topo A conta vem multiplicando E eu sigo cantando E o meu refrão tá até na boca de invejoso O IVs pode, nós solta no bigode Rajada de letra, minha caneta é a glota Travei a mente dos comédia e foi headshot Travei a mente dos comédia e foi headshot O IVs pode E aí G.D. People FL na voz Pera lá Me dá licença por favor E pra você eu sou doutor E veja lá como tu fala Que o nego é terno e gravata Cansei de ser esculachado pelo estado Mas sei que sou ainda parte da exceção Difícil a ver lado preto estudado Mas tô aí sendo mais um em um milhão Já passei uns perrengues fui no sofrimento No frio e na chuva já tirei plantão Graças a Deus tô vivo e pra sua tristeza Por mim vovó botava o joelho no chão Não nego minha origem a cor da minha pele Sou boladão com o estado e com esses racista Pode morder a cara que é o FL Doutor Hugo de Souza Neto de Malvina Não nego minha origem a cor da minha pele Me chamar de doutor por favor seu polícia Pode morder a cara que é o FL É favela no topo, favela do cria